Deus abençoe o irmão Cláudio Deus agrada o seu louvor Eu queria também estar ouvindo um índio com a irmã Mãe, que está louvando a Deus Glória a Deus Irmão, nós estamos quase passando para a mensagem desta noite E os irmãos que não ganham oportunidade O irmão vai me perdoando e volta quinta-feira Nós estamos em muita quinta-feira ainda No nome de Jesus Aleluia Aleluia Amém, o saldo da igreja, glorioso Paz do Senhor Eu tive muita alegria estar aqui mais uma vez Em casa do Senhor Há muito tempo que eu tinha vindo aqui, mas hoje O Senhor me trouxe aqui, né Agradeço a minha igreja, fez o convite Mandou o convite A missionária Maria Está aqui, mas a irmã Juliana Estamos aqui para adorar O Senhor, né Amém Um passarinho ferido pelo predador Ainda é meio ao deserto na escuridão Tudo parecia acabado, estava condenado Foi quando eu encontrei o bom samaritano 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 Por onde as feridas Eu fiz seu amor Eu fiz seu amor Seu amor Seu amor Amém Posso voar livremente para onde eu quiser Posso cantar por sorte, com honra e verdade Pois as feridas já foram saradas E alçarei meu voar para a glória Minha intenção é liberdade Como eu inseguro eu estou Só eu como um pássaro livre Vou para o povo do ar Aleluia, Jesus Louvado seja o teu nome, Jesus Aleluia, glória a Deus Vou dar muita glória para ti, Senhor Jesus Aleluia, Jesus Posso voar livremente para onde eu quiser Posso voar livremente para onde eu quiser Pois as feridas já foram saradas Aleluia, Aleluia! Me alçarei meu voar para a glória Sempre sem conter liberdade Com Ele seguro eu estou Sou eu como um pássaro livre Vou para o povo do ar Sou eu como um pássaro livre Sou eu como um pássaro livre Vou para o povo do ar A minha renda da comunidade Amém!